Ele já não saiu no filme não, ele Aê, campo grande, uuuu Puxa a hora aí, retruta Já vim pra cá Vim pra cá, pô, aqui é bom demais Vim pra cá, vim pra cá Vim pra cá, vim pra cá Vim pra cá, vim pra cá 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL